Amém. Cheia de graça, Senhor, eu convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Vou tocar só a música de fundo pra galera ir se despedindo aí e a gente ir caminhando aí.